Música E seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, estamos no canal 30 pra 1 O que? Não é que tá atrasado, né? Porque a gente já fez reação de um monte Nossa, eu acabei de fazer uma cagada aqui Que eu tô uma puta comigo mesmo Eu acabei de fechar a aba que tinha todos os vídeos que eu estava gravando e ia gravar E agora pra eu reorganizar a ordem disso daqui Ai meu Deus do céu Continuando, né? Sorrindo e querendo matar um por dentro Resumo da vida adulta Vamos continuar aqui Eu já falei aqui, eu falei nos outros vídeos Que eu tô aqui nem mãe já, porque eu falo Essa é a última que eu vou fazer Aí nos comentários vocês veem e falam Que é a última o quê, Andy? Você tem que fazer de tal, 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 tal Aí eu vou lá, boto o rabinho entre as pernas e vou lá e faço E eu falei no último que era a última que eu ia fazer Que não sei o quê Cá estou pagando minha língua Porque vocês pediram muito Eu já perdi a conta de quantas que eu fiz do álbum dele, tá? E eu tenho pra te dizer que esse álbum aqui é Olha, entrou pros melhores pra mim Eu estou simplesmente viciada Aquela música Coração de Gelo Eu sem brincadeira, eu acho que metade dos vídeos do YouTube são meus Eu escuto ela trocentas vezes por dia É simplesmente maravilhosa E aí vocês pediram muito pra fazer a reação de limão Um nome interessante 4 minutos e 15 E a primeira imagem aí já é o quê? Um, um, não ia falar roedor? Como chama isso? Um ralador Roedor Um ralador aí do Will ralando um limão Clássico Normal, pra você começar um vídeo assim Quem nunca? Vamos lá Play Will no beat Cê quer mais Ralo, limão Você, essa produção musical vai cair quando? Tô curiosa Cê quer triste Eu tenho um grupo que me segue aonde eu vou E tudo que eu pedi eu sei que vão me dar Eu tenho irmãos que não são da minha mãe E é por eles que eu brindo champanhe Eu tenho muito mais do que um dia Eu já sonhei E eu nem tô pensando alto demais pra te dizer Eu amo isso Eu me sinto mais vivo Eu me sinto invencível Eu me sinto incrível Eu não sou mais invisível A fama vai te levar no topo E te dar um carro que cê nem sabe falar o nome O ego vai te fazer se sentir bem Ou talvez bem mal por não ter ninguém Mas essa não é minha história Eu não sou assim Eu sei onde eu tô Eu aprendi sozinho E com esse limão que a vida te dá Você também planta e colhe os frutos de um cara A arte de fazer se ninguém vê e mostra resultado O vestimento dobrado Pimenta no olho do estado Fazer dinheiro é tipo fuder mais gato Do jeito que eu faço Se a grana me vê é o babá A capa vira chave de fenda na mão certa Consigo vira fim de um jovem na mão errada Não existe tutorial pra tirar a água de pedra Não existe manual pra quem fez do nada Queria um conselho e eu disse Nem tem Mas se quer um eu digo mantém Eu tentei avisar e ninguém me ouviu Eles tiraram foi onda com a cara do eu Erra uma vez é humano Erra duas vezes pode errar Terra três vezes é burrice Duvida de mim é um erro que Deus não vai te perdoar Eu tentei ser legal com vocês Mas esse foi o último ano Tentei ser bom pra mim mesmo Eu fiz isso no último ano Falei sério com quem achou que um dia eu tava brincando Nunca, 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 nunca Abro os olhos de um menor que tá sonhando Se ajoelha Lil' bitch, olha no meu olho e aceita Lil' bitch, hoje tu atura ou surta Lil' bitch, hoje tu se cala e escuta Lil' bitch, vou te dizer o motivo pelo qual nada do que você falou tem me atingido Eu nasci blindado e no dia do parto o médico me olhou e falou que eu ia ser rico Lil' bitch, pode me xingar à vontade Lil' bitch, vou te dizer o motivo pelo qual nada do que você falou tem me atingido Eu nasci blindado e no dia do parto o médico me olhou e falou que eu ia ser rico Lil' bitch Lil' bitch, toma que é de graça E eu aqui achando que ia ser triste Lil' bitch, vale Lil' bitch, nossa minha boca tá dura por causa desse batom O cinema é jogo E ele esfumou o limão Eu amo limão, apaixonada. Qualquer coisa que você põe limão fica bom. Literalmente qualquer coisa. É sempre esse barulhinho, né? Não sei se é de água, se é de floresta, se é uns passarinhos. Parece? Acabou, sim. Eu tenho pra te dizer, é bem breve, né? Primeiro, assim, falei no começo e vou falar de novo. Pra mim, esse álbum do Will entrou pros melhores álbuns aí, em termos de, sabe, originalidade, versatilidade. É simplesmente impecável, do começo ao fim. Acho que falta o quê? Uma música pra eu terminar do álbum inteiro? Uma ou no máximo duas? Mas eu acabei que fiz reação aqui de praticamente o álbum inteiro. E eu ouvi conforme eu fui fazendo reação aqui. Eu não ouvi fora daqui. E, velho, eu não tenho o que dizer, entendeu? É simplesmente muito bom. Desde os videoclipes, das ideias dos videoclipes. Diferente de qualquer videoclipe que você tenha visto aí. Pra mim, pelo menos. Eu não consigo comparar com outro videoclipe, sabe? Tipo assim, é muito original. As músicas são muito boas. Elas vão em vários temas. E pra quem acha que o Will só sabe fazer música de amor, música romântica, toma esse, preste atenção aí. Porque, meu anjo... Eu não sei pra quem foi. Mas quem é o alvo da indireta, com certeza sabe, entendeu? E eu não queria ser essa pessoa. Porque é aquele resultado. Se você... Como é que é? Se pra quem não gosta de mim, fica tranquilo que ano que vem tem mais. Tá acabando esse, mas não tem problema. Tem 365 dias chegando aí pra você, né? Ficar aí, ó. Porque anjo que salve nessa letra que ele mandou aqui. Mas não foi assim, aquele salve de tipo assim... Ah, uma letra, uma indiretinha. Não! Mas foi do começo ao fim. E foi aquele direto assim, ó. Na cara, entendeu? Não foi indiretinha. Eu... Olha... Pra quem foi essa letra aqui? Meus pêsames. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agitocenerlineindie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!